Vamos ver, eu vou testar. Será que a minha defesa vai aguentar o especial dele? Claro, ele fala assim, vamos ter que matar o cara já. Claro. Olha, pegou e segura, olha que delícia. Mano, cadê o negócio? Deixa eu pegar, peraí, que eu tenho que pegar a bebida gelada aqui. Ah, a bebida gelada, é quente, é quente, gente, é o solo. Né? Eu tomar já era. Você sabe, mano. Olha que delícia. Tinha um risquinho de nada na estrelinha, ainda consegui pegar a esperteza felina. Então eu vou descobrir se aguenta, é especial. Quando eu tomar ela. Essa daqui é a da Velcana, tá no nível máximo, cara. Não, ela é de gelo. Ele é nível 2. E gelo. O raio, 3 estrelas. Gelo, 2 estrelas. Não, não, não. Ele... Pra mim aqui, ó. Ele é gelo nível 2. Só dragão que é ruim contra ele. Eu não tô indo com raio, porque eu não tenho raio. E aí, rapaz, eu não tomei a bebida. Ai, 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 ai. O posto de ataque, ele faz esse... Ele aumenta o dano da sua porrada, não é? É, aumenta o ataque. Tá. Que um amigo meu disse que... É bom focar em posto de ataque quando tiver arma de dano bruto, se for dano elemental ou status. Não compensa, não. Cadê o... Cadê o nosso amigo? Pois é, mas... Mas aí coloca pelo menos uns 4 de reforço de ataque, pelo menos. O nome arma de status. O nome arma de status. Pois é, mas... É... A armadura de... Reforço de ataque compensa? É, porque aqui... A build que eu vou fazer... A build que eu vou fazer... Ela vai me dar... 2 de... E o bicho foi... Olha lá o... Olha lá o outro. Eita, tá tretando lá. Que isso, cara? Que lugar um ignorante. Eu ia dar 2 de reforço de ataque. Eu ia colocar 4 de reforço de ataque. Pra pelo menos pegar 100% de afinidade, sabe? Que ele saber se compre. É, o meu ataque vai estar no máximo. O meu crítico vai estar no máximo. É, eu vou colocar... Agora entra quei sua cabeça. Boa. Se eu fechar aqui... Ele vai... Vai dar pra ir no máximo. Ah, então será que eu compre... Agora eu já fiquei em dúvida. Não sei se compensa fazer esse capacete do Ratalos. Ele me dá 2 de reforço de ataque. Só que aí se eu tirar ele, não vou ter nada de me for de ataque. Vem aqui, ó. Olha que tipo de arma. Olha que tipo de arma. Olha que tipo de arma que é bom. Reforço de ataque. Que eu uso SMS, né? Vamos ficar aqui na armadilha, ó. Na armadilha. Não, o bicho não quer vir na armadilha, mano. Vem, bicho. Ah, não, o tempo de enveneno é muito meu. Ah, é. Aqui vai... Ah, do Ratian, vai dar 2. Você fala pra colocar uma faca de veneno no máximo, né? Em 4. Dormiu? Ah, não. Ah, eu pensei que tava dormindo. Eu pensei que o bicho tava dormindo, né? Ah, vai derrubar ele. É só derrubar, mano. Derruba? Aí, boa. Você precisa do rabo? Ah, não. O que é que é outra vida? Ah, eu sei. Fala assim, eu não lembrava que eu sentia tanta saudade disso, né? Ah, tem um raço dele aqui. Cadê? Eu não tenho um raço dele. Aqui. Achei. Pronto. Peguei um fragmento de Odogarão Negro. Flecha Reverso. Por enquanto, na luta, cara, eu não sofri nenhum ataque dele ainda. Esse aqui é o primeiro ainda. Ainda bem que tava de manto. O que? O que é que é que é o bicho? Filha da puta. Tô cortando a conta e o cara me bate. Vocês não trouxeram a madilha não, mano? Não, depois a gente pega ele É, pô, aí, ó Por isso que eu coloquei a clora, que a gente já usa logo Eita, nossa Tá abusado, hein Deixa ele vir aí, ó Vamos ver qual das armadilhas ele cai Ih, olha lá, olha lá Meu Deus, olha quem vai cair lá Olha quem vai cair lá David Jones Caiu, olha Ai, meu Deus, assim que eu gosto Gosta, mano, vai ter print na cara do caralho, tá doido Vou ter que ficar doido Isso, deixa eu dar um dano nele, bate nele, é isso Mas antigamente tudo é, mas dos todos os muitos Nossa, deu um mil e trinta e oito ali Será que se eu ficar de cortante no rabo dele vai cortar o rabo? Hã? Será que se eu ficar de cortante no rabo dele vai cortar o rabo? Qual? Que bicho? Do Gravenos Corta, mano Mas tipo assim, é aquela coisa O ruim é que se você tiver no aparelho, você e os caras e só você tiver na cauda Aí é difícil, entendeu? Aí tem uns caras bizonhos aqui Eu botei o cara pra dormir, o cara continuou batendo igual um maluco Todo mundo parou, o cara lá batendo sozinho Ah, eu ia coisar, mas aí o bicho já tá aqui de novo Tá, penca, mano Ai, meu Deus, quase eu entrei no golpe Nossa, você não deu calma Catanimi Davi Jones, Davi Jones Deixa eu ver, eu nem sei se eu peguei aqui Pior que ele sai e já volta, né, mano Tá com um lampejo nele e já era Vamos tentar derrubar o negócio aqui, ó Ah, mano Nossa, que mentira Olha lá, o bicho já chegou de novo O Dugaron já saiu já Tá com um lampejo nele Tô com a pedrinha aqui, deixa eu ver se eu consigo derrubar Olha, derrubaram o queda de rochas no Davi Jones Ei, olha lá O que aconteceu com ela? Olha lá, me derrubaram de cima dele, mano Não dá, mano Olha como eu odeio esse bicho, mano Aí como que se faz a missão Quando o outro bicho fica fugindo, né Dá, vem ele Ah, ele tá correndo Olha aí, pegou a carne, eu tô seguindo ele Não é? Ele tá vindo atrás de novo Vão fazer de matar essa merda aqui, mano Ô, louco Pegou em mim agora O que aconteceu? Como que pegou em mim? Tô correndo de costas aqui E o bicho deu um golpe lá Que pegou em mim, ó Lá na esquina Ih, matou o Kazuya Matou o Kazuza Parou os dois, velho Cara, eu tomei debuff, mano Cara, eu tomei debuff, mano Que merda, hein Tá, eu tomei debuff Tá longe do pescoço, filho? Tá longe do pescoço, filho? Uhum Mesmo com os tercares não tô querendo ir embora? Não, é que o David Joe persegue, ele persegue, cara. Ele não sai do seu pé, mano. Então mata ele, mano. Mas você não jogou lampias para derrubar nada. Olha lá, causou dano agora no bicho, olha. Eu estou batendo nele, mano. Já que ele quer ficar aqui, então eu bato nele. Já que ele quer ficar aqui, a gente bate nele. Mano, é impressão minha ou ele me causou um debuff duplo? Caramba, mano. Ô, louco, gente. Deixa eu ver onde vocês estão, gente, que eu estou precisando de... Tá, vamos embora. Lá embaixo? Eu estava aqui, batendo no David Joe, aí ele fugiu. Pô, se eu usar duas partes do Dodogarão vermelho e uma parte do Dodogarão preto, pega a de qualquer forma, a essência do Dodogarão, né? Beleza, ele já muda bem, não é igual assim, né? Tá legal. Olha, eu coloquei a armadilha aí, hein? Caiu. Pronto, ele vai vir agora, olha lá. Ih, olha lá. Então tá bom. Vamos lá para a armadilha lá, ó. Vem, vamos ver se ele vem. Corre, corre, na cidade grande. Tá aqui, ó, onde eu estou, ó. Vem pra cá. Filha, se ela é minha frente, fazê-lo, por favor. Não, é minha. Acho que eu não mudei nada, não. Vamos ver onde o Batman dorme. Um bicho indenorante, né? Não, não, não.